Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui pra falar de como foi o meu primeiro mês tomando os medicamentos, né, o Fentermina. E foi assim, quando eu completei mais ou menos um mês e alguns dias, acho que dois dias, que eu tinha começado a tomar o remédio, eu fui na minha médica, porque ela remarcou pra mim a consulta dentro de um mês, né, pra mim ver ela. Até pra lá ver pressão, pra ver como eu tava reagindo ao remédio, já que ele pode dar efeitos colaterais, como aumento da pressão arterial, né, problemas do coração. Então, é sempre bom quando você tá tomando um medicamento assim, você tá sempre visitando o seu médico, né, pra ele ver se tá correndo tudo bem. Bom, graças a Deus tá tudo bom, minha pressão não subiu nem nada, tá ótima. E ela me pesou e ficou muito contente com o resultado. Mas antes de ela me pesar, ela perguntou como eu tava, né, perguntou se eu tava fazendo caminhada, porque ela me falou que era pra eu fazer no mínimo caminhada uma hora por dia. E assim, como eu falei pra vocês num outro vídeo, eu não gosto de caminhar sozinha. Aqui ainda tá verão, né, tá acabando o verão, tá muito quente ainda, ainda chega a 40 graus. É um sol muito, muito quente mesmo, é super seco o clima, então não tem condições de eu caminhar durante o dia. Com as crianças, levar as crianças pra caminhar comigo piorou. E também tem um outro lado, né, porque criança, quando a gente vai sair pra fazer alguma coisa, eles não têm paciência, eles querem fazer o que eles querem, né. Então, e o meu filho não é nada comportadinho, então se eu for caminhar com ele, vai ser aquele caminhar estressante. Eu vou ficar com o João Pedro, vem pra cá, João Pedro, não faça isso, João Pedro, não faça aquilo, João Pedro, larga isso. Porque não dá pra caminhar com criança, não adianta, ainda mais o meu, não dá não. E ela fala assim, pega o carrinho da nenê e sai caminhar. Gente, não dá, o carrinho da minha filha não é um 4x4 pra me ficar andando assim, sabe? E não dá, pra caminhar eu não consigo. E durante a noite, aqui é muito escuro, quase não tem luzes, né. E tem muito sapo, como eu falei pra vocês. Então, sem chance de eu caminhar. E ela ficou assim, ah, mas você tem que caminhar, que não sei o que, fazer uma força. Eu falei assim, ah, mas o remédio ele tá me ajudando muito, porque ele tá me dando energia, muita energia. Eu não sinto preguiça, eu tô ligada nos 220. Eu saio pela casa, eu vejo alguma coisa fora do lugar, eu saio catando tudo, depois vou colocando tudo no lugar. Eu passo pano, eu lavo banheiro, eu limpo lá fora. Eu tô assim, gente, sabe? Eu tô ligada nos 220 mesmo, eu tô a neura da limpeza. Então, eu falei pra ela, né, eu falei, ah, eu não faço caminhada, mas eu tô me exercitando muito em casa. Eu tô aproveitando essa energia pra manter minha casa limpa, arrumadinha. Eu tô fazendo exercício. Até então, quando eu fui na minha médica, eu não tava tanto assim, regularmente fazendo exercício. Dessa semana pra cá, eu peguei gosto de fazer exercício, e é muito gostoso. Eu tô fazendo bastante já, já tô conseguindo fazer bastantinho. E tô vendo o resultado, apesar de não ter mudado muito mais na balança, continuo com esse 4kg ainda que eu perdi. Mas eu vejo muita diferença em mim, no meu rosto. Se vocês repararem um pouco, já dá pra notar a diferença. Esse dia eu saí, eu fui vestir um short, que aqui tá calor, como eu falei pra vocês, que eu fui vestir um shortinho, que não servia em mim. E graças a Deus já entrou, ficou bom. Assim, não tá largo, né, mas já entrou. Então, é muito bom quando a gente começa a ver os resultados, né. E outra coisa também que eu fiz também esses dias foi uma massagem. Uma massagem, como que é que eles falam? Drenagem linfática, massagem modeladora, não sei. Eu vi no YouTube uma mulher me ensinando. Não é a primeira vez que eu faço. E comecei a fazer em mim. Gente, pense nos roxos que eu deixei em mim. Deixei os 3 roxos na barriga. Roxão mesmo, porque eu fiz muito forte. E eu não sei porquê, mas nasceu um roxo até no meu pé. Eu não fiz massagem do pé, não, mas nasceu um roxo no meu pé, assim, em cima, sabe? Eu não sei o porquê que nasceu esse roxo. Eu creio que na barriga seja da massagem. Mas do pé eu não sei, não. Então, eu comprei aquela bola, como vocês viram, né. Eu mostrei ela, não estava cheia ainda. Eu enchi ela. E eu estava morrendo de medo de sentar em cima dessa bola e essa bola estourar comigo. Mas eu perdi o medo. Foi complicado, né. Eu fui sentando devagarzinho, assim, com aquele medo da bola estourar. Até eu brinquei com o meu esposo de noite, né. Ele, ai, eu falei assim, você tem alguma novidade pra mim? Ele, não. E você? Eu falei, ai, eu tenho uma super novidade pra você. Ele, ai, o que é? Eu falei, a bola não estoura comigo. Ele, ai, sua tonta. Mas, assim, eu fiz o exercício, tô fazendo exercícios com a bola, né. Que é muito, muito gostoso. Eu super recomendo, gente. É muito, muito legal. Assim, funciona. Porque no outro dia eu tava moída. Moída, moída, moída. Toda dolorida mesmo. E é muito divertido fazer, sabe. Você não... Olha o que eu posso dizer pra vocês, assim. Você não cansa. Eu não sei. É uma coisa relaxante. Ela é ótima pra postura. Pessoas que tem dor nas costas. Então, eu super recomendo essa bola. Aí, no Brasil, ela não é tão baratinha. Eu tava vendo pra minha mãe. E eu vi que tem na Magazine Luiza. Parece que tem por... A mais barata. Acho que tá em cerca de 98, 100 reais. Mas, assim, quem tiver condição e quiser comprar uma bola, é muito bom. Tipo, pra dor nas costas, né. Ela corrige muito a postura. E é muito gostoso. É muito gostoso mesmo esse exercício. Ela vem com DVD. E, assim, é bem legal. Eu gosto bastante de fazer exercício com ela. O que mais que eu posso falar pra vocês? Acho que é só, gente, que eu tenho pra falar. Eu não vou ficar fazendo vídeo direto, assim, Sobre o meu emagrecimento. Porque eu não tenho muita novidade. É a mesma coisa que eu faço todos os dias. Né. Eu não... Não vou ficar fazendo vídeo direto. Talvez eu faça um vídeo mensal. Eu não sei. Se surgir alguma novidade, eu faço vídeo pra vocês, sim. É... Contar também que eu extrapolei na minha boquinha. Esses dias eu fiz sorvete. Que minha mãe tinha mandado pra mim. É... Os ingredientes do sorvete. E eu fiz sorvete comi sozinha. Meu marido nem experimentou. Eu e meu filho devoramos o pote de sorvete. É... A minha sogra também fez tamales, né? Algum tempo atrás. Então, é complicado a gente fazer regime. Ainda mais eu, assim, que moro fora do Brasil. Então, a gente vive cheio de vontades. E é onde a gente acaba comendo mais. Né. É que nem eu falo. Se eu tenho vontade de comer uma coxinha, no Brasil eu vou, né, na... Sei lá, na padaria da esquina. No mercadinho da esquina e compro uma coxinha. Agora que não. Se eu tenho vontade de comer coxinha, eu vou ter que fazer a coxinha. Então, você não vai fazer uma. Você vai fazer um monte. Então, é complicado a gente manter regime. Não é fácil. Hoje eu não almocei ainda. Já é mais de 5 horas. Já acho que já é umas 6 horas da tarde. Eu não almocei ainda. É... Só tomei o café da manhã. Isso foi quando eu fui levar pro meu filho. Que foi mais ou menos umas 7, 7 e 20 da manhã. Daí eu levantei depois. É... Arrumei a casa um pouco. Comi um pouco de melancia. É... Belisquei enquanto tava fazendo a comida. Mas comer mesmo eu não comi ainda. Porque eu tô pensando em fazer uma torta de frango. Né. Uma torta de frango assim. E como eu sei que eu vou comer a torta de frango. Então, eu tô já, né, segurando a boca pra eu poder comer a torta de frango. Então, é assim. Quando eu quero comer alguma coisa, eu dou uma seguradinha na boca. E como. Depois eu malho. No outro dia eu seguro, assim. Mais, né. E aí a gente tem que ir controlando. Eu vou mostrar pra vocês... É... A bola depois de cheia. E o outro... O outro aparelhinho que eu tenho aqui. Tá bom? Vou virar aqui. Só não vou mostrar no espelho porque eu tô muito gorda ainda. Bom, esse aqui é o Air Climb. Não sei como se fala, gente. Assim, minha pronúncia é péssima. Tá? Aí eu vi muito no Brasil naqueles comerciais da Polishop. Tá? É bom também. É muito bom esse equipamento, assim. Ele cansa pra caramba. Eu não consigo ficar mais de 15 minutos aqui em cima dele, não. Aqui ele tem um monitorzinho que mostra o tempo, né. Que a gente tá utilizando o equipamento e a caloria que foi queimada. Porém, eu não sei o que aconteceu. Se acabou a bateria e não tá funcionando. Mas eu faço mesmo assim porque, né. Não tem nada a ver, não. E aqui ele tem... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu fazer mais pra luz. Ó, tem nível. Aqui tá o número 1, 2, 3, 4, 5. O número 1... Ele é mais levinho. Assim, você consegue abaixar bem rápido. Eu subo aqui em cima e esse negócio vai pra baixo na hora. Por causa do peso. E o número 5... Ele é bem duro. Você já tem que fazer uma força pra conseguir abaixar ele. Eu nem tanto, né. Mas faz mais força do que o número 1. Então, eu sempre deixo no número 1, assim. Número 1, 2. Porque a minha intenção não é ganhar músculo. E sim, queimar caloria. Então, se eu colocar no pesado, eu vou acabar ganhando músculo. E não vou perder as medidas, né. E aí, tem esse... Vem junto a essa cordãozinha. Ali tá o outro no chão. Onde a gente usa pra fazer braço. Tem vários exercícios que podem fazer com esse equipamento. É muito interessante. Também eu super recomendo. Ele é bom, assim, pra quem tem problemas na perna, né. Porque ele não... Ele não machuca as articulações, né. Ele não tem... Ele não causa impacto. Então, ele é um aparelho bem bacana também. Que é da minha... Essa aqui é da minha cunhada. Já faz, ó, muito tempo que tá aqui em casa. Bom, gente. Nessa parte, eu tirei o áudio. Porque ficou um encheado muito feio. Que eu coloquei sem querer a minha mão em cima do microfone da câmera. Igual ficou anteriormente. Mas, dessa vez, não tava dando pra ouvir nada que eu tava falando. Tá? Então, aqui eu digo que essa bola da marca Empower. Ela é uma bola anti-exploro. Mas que eu não confio muito, não, tá. Eu tenho as minhas dúvidas. E morro de medo dessa bola. Eu não tenho a estourar. Eu caí de busanfa no chão. Mas, faz ok. Vamos que vamos. Tem que se exercitar. Ela veio com um DVD. Tá? Com instruções de exercício. E veio também com uma bombinha. Tá certo? Então, vamos voltar com o vídeo. Bom, voltei aqui no espelho de novo. É o que eu tô olhando eu ali no espelho. Porque senão eu não consigo gravar vídeo. Eu tenho que me ver. Eu tava fazendo exercício com essa bola. E eu não tinha enchido ela muito, sabe? Porque eu tava com medo de estourar quando eu sentasse em cima. Então, ela ficou mais pequena. E tava me sentindo muito mal fazendo os exercícios. Assim, meu joelho não ficava na posição correta. Aí, o meu esposo tava aqui. Foi ontem? Ontem? É. Aqui em casa de noite. E eu fui fazer exercício. E ele falou pra mim, né? Que eu não entendo inglês. Eu devia estar em inglês. Daí, ele falou que a moça tava falando, né? Que se não ficar confortável o joelho, a posição certa. Que era pra encher mais a bola. Aí, ele foi e encheu mais a bola. Agora, tá perfeita pra minha altura. Eu vou ver se eu deixo também aqui embaixo desse vídeo. É a altura. O tamanho de bola pra cada altura. Tá bom? É de pessoas. Eu achava assim que tem altura, tudo bem, né? Mas e o peso, né? Quantos quilos essa bola aguenta? Porque a gente tava morrendo de medo mesmo de estourar a bola. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Então, é isso, gente. O vídeo já deve estar longo pra caramba. Eu vou encerrando ele por aqui. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Tô ficando muito, muito, muito feliz mesmo. Quem gostar do vídeo, compartilha. Dê um curtizinho pra mim. Eu vou ficar muito feliz. Continue torcendo pra minha perda de peso. Eu realmente quero muito perder. Eu quero me ver bem. Poder usar roupas, assim, mais de acordo com a minha idade. Ficar mais bonita pra mim, pro meu esposo. E é isso, gente. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.